Minha gente, presta atenção agora nessa história, vem pra cena aqui comigo. Ontem pela manhã, a comunidade do conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, realizou uma manifestação. As imagens vocês estão vendo. A principal via de acesso à localidade foi bloqueada. O motivo? Obras de pavimentação da localidade. Essas obras foram paralisadas. Então, as pessoas se reuniram pra fazer um protesto. Fato é que quando a polícia militar chegou pra acabar com a manifestação, um conselheiro tutelar decidiu filmar a abordagem da PM. Um policial não gostou da atitude, de acordo com esse conselheiro, e pediu pra ele parar de gravar e apagar tudo que ele tinha registrado no celular. É isso mesmo que você ouviu. O homem se recusou a atender o pedido do policial e acabou sendo preso. A reportagem é de Marcos Couto, que conversou com este conselheiro tutelar. Revoltado, ele denuncia essa atitude. Vem comigo? Põe na cena. O que seria uma manifestação pacífica do caso de polícia? A Avenida Coletora A é essa aqui. Conjunto Fernando Collor, município de Nossa Senhora do Socorro. Moradores da projetada A, rua projetada A, pleiteavam a pavimentação. E neste pleito houve o chamamento da polícia e pessoas foram agredidas. Uma delas seria esse conselheiro tutelar, Alexandre Lima. Muito bem. Então, eu estava em minha casa, tranquilo, fui convidado por um morador, vizinho, pra vir entender o que estava acontecendo aqui na manifestação. Ao chegar aqui, já me deparei com a polícia militar, os moradores, reivindicando melhorias pra comunidade em si. Por ocupar o carro de conselheira tutelar, entendo que ter calçamento básico, saneamento, isso é um direito de todos, inclusive das crianças. Por vir aqui, resolvi gravar o que estava acontecendo com o meu telefone. Ao gravar o que estava acontecendo com o meu telefone, um dos policiais se dirigiu até mim e pediu pra que eu parasse a gravação. Eu disse pra ele que não pararia, certo? No primeiro momento, e em seguida, ele foi mais rude, eu disse, sem problemas, eu posso parar a gravação. Mas enquanto estava conversando com ele, outro policial se dirigiu até mim e já veio me agredindo fisicamente, deu um tapa no meu peito, que tocou em meu peito e minha mão e o celular caiu no chão. Certo? Nesse meio termo, ele me colocou de costa na parede, depois pediu pra que eu virasse pra ele novamente pra conversar com ele, expliquei pra ele a função que eu exerci aqui no município, mesmo assim, talvez por eu ter explicado pra ele a função que eu exerço aqui no município, ele pediu pra que eu virasse novamente pra parede e disse que me conduziria pra delegacia como testemunha. Mas irritado, não sei qual a situação, não entendi o porquê, porque não vi motivos para essa atitude e essa ação policial, ele resolveu me algemar, certo? Me algemar e me conduzir até a delegacia, onde eu tive realmente que ficar mais ou menos uns 20 minutos ali dentro da viatura, na mala da viatura, pra ser mais preciso, não fui conduzido no banco, algemado por trás como se fosse um bandido, então eu não sou bandido, as pessoas precisam entender isso, a população, a polícia militar como um todo também, precisa conhecer e entender qual é a função que o conselheiro tutelar exerce dentro do município, somos autoridades constituídas, segundo o artigo, segundo a lei 8.069, de 13 de julho de 1990, pra ser mais preciso, o Estatuto da Criança e Adolescente, e as pessoas, e a polícia militar que trabalha em defesa do cidadão precisam entender isso também, e qual é a nossa função. Eles estavam desempenhando o trabalho dele, eu estava desempenhando o meu trabalho, e eles precisariam ter mais respeito, as pessoas e a população como um todo, e principalmente, Marcos, a polícia militar precisa conhecer um pouco mais o trabalho do conselheiro tutelar dentro do município que eles atuam. Você foi agredido? Com certeza, eles deram um tapa no meu peito, certo? A marca estava na delegacia, pra ser mais tranquilo e claro, ao chegarmos na delegacia, os policiais que estavam lá nos receberam, nos ouviram, entenderam que não havia motivo para a prisão, e resolveram nos libertar, realmente nos dar liberdade, pra poder estar aqui novamente, juntamente com a população, reivindicando, assim, o que eles desejavam. Agora, quem presenciou foi essa comunidade, que presenciou toda a ação. Essa comunidade composta por essa senhora aqui, como é seu nome? Ed Lênin. O que aconteceu aqui? Estávamos, às vezes, vindicando nossos direitos, né? O Lamazero, o Lamazero aqui na população não tem nada, a rua está o caos, resolvemos com o vizinho fazer a manifestação, para poder chamar a atenção do prefeito e do secretário, né? Pra poder tomar a devida providência, né? Que são capacitados pra isso. Então, eu aqui, o Roberto e a população fizemos essa manifestação pra poder chamar a atenção do prefeito, pra que ele vim dar mais atenção aqui à nossa comunidade. O secretário veio? Compareceu na segunda reportagem, não foi o Roberto? Ele disse o quê? Eles disseram pra gente... O seu nome é? Roberto. E quem é, Roberto? Eles disseram pra gente que não podia executar serviço nenhum, que está na justiça, entendeu? Foi embargado. A gente fez uma nossa reivindicação, que nem ele falou, os policiais vieram com agressão pra ele, entendeu? Só porque ele estava fazendo uma filmagem, deram tiro ali, tiro, tem criança, e eles deram tiro. Ficou vários tiros, né? Só defragaram um tiro, só. Defragaram um tiro, já é errado isso aí, eles não pudem fazer isso. Outra, eles relataram que a gente predejaram eles, não aconteceu nada disso, a gente só fizemos só a queima de pneu mesmo, fechamos a avenida, como um direito de todo ser humano, entendeu? O senhor falou em pedras. De acordo com informações da polícia militar, é que o corpo de bombeiros foi acionado, veio aqui pro local, apagou, vou mostrar aqui, vou mostrar aqui, apagou o fogo, que estava aqui na pista, oriundo aí de pedaço de pau, de pneus, o fogo foi debelado pelo corpo de bombeiros, e quando já estava prestes de ir embora, segundo informações da polícia, é que alguns moradores estariam com pedras na mão para apedrejar a viatura. Com isso, os policiais pediram para que as pessoas parassem, e uma delas seria o Alexandre. Foi assim, Alexandre? A polícia mandou parar? Com certeza não, de forma nenhuma. Eu posso lhe garantir que o incidente aconteceu, eu estava no final da rua, certo? Conversando com alguns amigos, inclusive o dono de um estabelecimento aqui no final da rua, que é amigo meu, ele estava ali sentadinho no canto dele, os policiais agrediram ele, inclusive, tá? Eu estava filmando e filmei essa ação. Isso aconteceu porque, já me falaram que foi um dos meninos que estavam aqui, pegou uma pá que é dele e levou para casa. E os policiais não gostaram dessa ação, por isso foram atrás dele e lá ele deflagrar e se tirou. Na delegacia, você foi ouvido liberado? Como foi? Isso, perfeito. Na delegacia, eu entrei pela porta do fundo, realmente, pela porta dos fundos da delegacia, levado ali como um prisioneiro, na verdade. Depois, ao entrarmos na delegacia, eles retiraram a algema, retiraram a algema, pediram para que eu sentasse lá em uma cadeira, pedi água, inclusive, esse policial, que estava muito arrogante, pediu para que não me desse água, mas, graças a Deus, um dos policiais civis que estava lá, foi e trouxe água para que eu pudesse beber, né? E foram super atenciosos, tomei a água, depois que eles falaram o relato dele lá, eu fui ouvido, então, pela polícia civil e, em seguida, liberado. O que o senhor pretende fazer? Eu pretendo, na verdade, apenas trazer conhecimento e luz aos policiais que estavam envolvidos nessa ação, para que eles reconheçam e entendam qual o papel do Conselho Tutelar dentro do município, que eles simplesmente tenham a hombridade de estudar os artigos da Constituição e os artigos compostos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é muito fácil você entender qual é a função que você exerce e qual é a função que um parceiro seu de trabalho, porque eu considero que a Polícia Militar é parceiro de trabalho da gente. E qual a função do jornalismo da imprensa? Informar. Ouvir todos os lados. Nós estamos ouvindo o lado do denunciante, da pessoa que se sentiu vítima, que denuncia um possível abuso de autoridade. nós pedimos uma nota da assessoria de comunicação da Polícia Militar. Eles rebatem as acusações e afirmam que o conselheiro tutelar teria se recusado a obedecer as ordens e emanado palavras de baixo calão contra a guarnição. E por isso, teria sido necessário o uso de algemas. para todos os envolvidos nessa história, as nossas câmaras continuam abertas para qualquer desdobramento dessa investigação. o o o o o